Fernanda e Aníbal formam o melhor tipo de parceria. Sem nenhuma cobrança. Aníbal, você não costurou esse vestido na noiva? Não, Aníbal. Claro que eu costurei. Passei um zol de peixe ali. Uma amizade pra toda a vida. Seu homem não tá vivo não, gente. Para, Aníbal, para. Tem que arrasar pra gente pegar esse mercado de velório. Vou entregar pra todo mundo o cartão. Olá, tudo bem se o senhor falecer por agora? Mas o casamento de Fernanda precisava de uma animada. Isso aqui não tem condição nenhuma, esse é maior. Com essa cava quase no sovaco, deformou meu corpo. Pernão, corpinho. Algumas coisas já não cabem mais. Não adianta nem fantasiar. Aqui ó, motivo da viagem. Turismo, negócio, convenção e outros. Outros, né? O dela é separação. Tentou salvar, mas não... Aníbal, não olha, tá? Mas tem um cara ali super interessante. Peraí. Gente, muito gato. Fernanda, o Tom tá aqui. Aníbal, o Tom já tá com outra mulher. É bonita? Acho um cabelo muito louro, exagerado, com mousse. E achei uma boca muito rosa, fora do tom e o olho muito azul. Não tem necessidade disso. E pra tirar a amiga do buraco, nada como uma viagem a Nova York. Que linda essa Times Square! Vamos barrar em alguém pedir sorry? Vamos! Ai, sorry! Daqui a pouco tem um happy hour no rooftop do hotel onde eu tô ficando. É assim, mas daqui a pouco eu acho que fica muito em cima e hoje a gente tá meio cansadinho também. Não, não estamos nada cansadinho. Mas tava cansadinho ontem, hoje a gente tá excelente. O importante mesmo é estar aberta pra vida. Esse cara tá afim de mim ou de você? Ele chegou aqui e elogiou seu blazer. Eu vim com esse top de couro pra ficar lindo, o negócio tá me agarrando aqui. Eu tô conseguindo nem respirar, parece um gesso, o cara não fala nada do meu top. Vem empurrar brasileiro pra cima de mim não, hein? Pelo amor de Deus, eu quero ficar solta aqui, coisa nova. Pegar gringo, ganhar a green card. I wanna... Oui, oui. I wanna... I wanna... Oui, eu também quero. We wanna... We wanna... We wanna cheeseburgers and orange juice. Amor, eu não quero cheeseburger. O que você quer, cara? Eu quero sopa. Sopa for me. Ok. He don't wanna... She, eu sou mulher. She wanna soup. She don't wanna cheeseburger. I wanna cheeseburger, né? Minha Vida em Marte. Aqui ó, falar uma coisa, peidar te esquece, tá? Tamo no mesmo edredom aqui, não pira não. Peidar aqui, acabou a amizade, acabou tudo. Fernanda, bloqueia esse território aqui. 27 de dezembro nos cinemas.